Música Já tá ficando animado Louco, safado, tesão Então vou meter rebolado Pode soltar com algodão Você quer meter rebolado Vai aquecendo o gingado Pra deixar o negão tarado Jogou papel ou louco pro lado Muito bem, já tô volado Vou te apresentar o meu quarto Cheguei, já mandei Cheguei, já mandei Vai tomar, vai tomar, tem Vai, vai tomar, vai tomar, tem Vai tomar, vai tomar, tem De-te-te-te-te Vai tomar, vai tomar Toma Vai tomar, vai tomar Te-te-te-te-te Vai tomar, vai tomar, toma Vai tomar, vai toma Toma, 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 toma Toma, toma É o patience Minha, minha, minha trouvae Hoje vai ter jogação Sei que cê tá esperando Do que me ver dançar o pé no chão Você tá ficando animado Novo, só falta atenção Então vou ver teu rebolado Pode soltar pra botão E cê quer meter rapo ao lado Vai aquecer no gigado Vai deixar o negão parado O meu cabelo olhou pro lado Muito bem, já tô colado Vou te apresentar o meu quarto Cheguei já, mamei Cheguei já, mamei Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Tee, 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 tee Vai tomar, vai tomar Tee, 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 tee Vai tomar, vai tomar Tee, 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 tee Vai tomar, vai tomar Tee, 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 tee Vai tomar, vai tomar Tee, 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 tee Nunca sei, girl Eu pensei, sim Vai tomar, toma, toma, toma Toma, toma, vai tomar Toma, vai tomar Toma, vai tomar